Minha ideia foi trazer aqui aos diálogos sobre política externa do Itamaraty a necessidade de se construir uma visão brasileira sobre a política internacional, um jornalismo internacional brasileiro. Foi isso que busquei defender aqui na chancelaria e, de modo geral, acho que foi positivo o diálogo, a iniciativa é louvável de abrir a chancelaria para a sociedade civil, para as outras pessoas poderem ter contato com a nossa política externa e poderem, de alguma forma, ampliar o debate, a participação e fazer com que ela se torne mais complexa, mais sofisticada. Isso é bom para todos.